Não faça peixe antes de assistir esse vídeo. Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou estar explicando para vocês como fazer tilápia empanada. Aqui eu já coloquei a gordura para esquentar, para adiantar. Temperei a minha tilápia, comprei, limpei ela. Corta ela assim no meio, pega a faca assim, corta ela no meio direitinho, para ficar assim, para facilitar. E dei um estádio nela aqui para pegar o tempero. Como eu não mostro temperando, porque todo mundo sabe que eu uso meus temperinhos caseiros. E a receitinha já está toda no canal, e todo mundo que já me conhece já sabe da receitinha que eu uso, né? Do temperinho. Agora, para empanar, aqui eu já bati dois ovos, aqui eu tenho um pouquinho do meu colorau caseiro. Cinco colheres de farinha de rosca, uma colher de amido de milho e duas colheres de farinha de trigo. Aí eu só coloco aqui, ó, os ovos, e vou fazer uma mistura. É muito mais fácil do que você ficar empanando, passando pelo ovo e na farinha de rosca. Aí é só fazer assim a mistura. Aqui eu vou colocar um pouquinho de água. Ó, vai colocando um pouquinho de água, até ficar uma mistura homogênea, para empanar o peixe. Gente, fica muito mais saboroso, porque você pode estar temperando aqui, ó, essa massinha, né? Para vocês empanar, e na hora de fritar, fica aquela casquinha crocante e saborosa. Depois de tudo, ó, assim, ó, o creminho fica assim, bem grosso. Aí é bem fácil, ó, só pegar o peixe que já está temperado, e ir fazendo assim, ó. Bem mais prático. Vocês podem estar passando também todos eles de uma vez, tá? E aí vocês sujam a mão só uma vez, só. Agradecer mais uma vez a todos vocês que estão compartilhando e se inscrevendo no canal. Muito obrigada a todos pela atenção e carinho. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Gratidão sempre. Agradecer mais um de vocês. Meus amores, uma dica que eu vou dar para vocês. Vocês compram muito peixe, assim, ó, tem encosta. E se for comprar para fritar desse jeito aqui, ó, é... Você pede para eles cortar esse palmado, tá? Que aí fica desse jeito aqui. E olha como fica lindo. Olha. E fica uma delícia desse jeito empanado. É o melhor jeito de fazer peixe, tá bom? O restinho do creme, ó, não dá fácil uma omelete. Olha. E fica bom demais. Bem, meus amores, depois dela toda fritinha, ó, fica assim, desse jeito, ó. Uma delícia. Ainda fiz uma omelete. E esse foi mais um vídeo, meus amores, feito com muito amor e carinho para vocês. Espero muito que vocês gostem e faça desse jeito na casa de vocês. Fica simplesmente uma delícia. Que Deus nunca nos deixe faltar alimento, saúde e paz para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.